Beleza, tudo bem? Mais uma vez, Isaías, frente a frente com você nesse vídeo, o canal dos desenhistas Isaías Eciária, o canal dos desenhistas de retrato em São Paulo. Dando continuidade aí ao vídeo aí do desenho, como desenhar um olho realista, de uma forma super simples, beleza? Esse é o segundo vídeo, se você não viu o primeiro, é importante você fechar agora esse vídeo e procurar o primeiro que coloquei na mesma playlist, tá? Pra ficar tudo organizadinho aí, pra você estar acompanhando aí as videoaulas. Esse aqui é o segundo vídeo, beleza? Eu vou mostrar pra você o desenho já pronto, tá? Só pra você ficar animado, tá? Pode ficar tranquilo que não é um bicho de sete cabeças, tá beleza? A gente dá umas dicas aí bem legal, que qualquer pessoa consegue fazer, tá ok? Então vamos à videoaula. Já se inscreve, já curte, já clica aí no botãozinho de se inscrever, já aperta aí no sininho aí, beleza? Pra poder a gente estar junto aí nessa jornada. Vamos lá? Observando aí, eu gosto muito de ir na aula mostrando a foto, a imagem original, tá? Você pode ver os pontos claros, já vai dar uma observada aí. Essa imagem, vou deixar ela no link aí do Facebook, também na nossa página lá do Facebook. Aproveita, vai lá e já curte. Às vezes o que acontece quando as pessoas... Ou melhor, pelo menos acontece muito com as pessoas aí quando começam a fazer um desenho. Quando ele vê essa riqueza de detalhes, a pessoa começa a ficar preocupada, né? Ficar com medo, acha que não vai dar conta, não vai conseguir. E o segredo aqui é você cumprir etapa por etapa, tá bom? A primeira etapa que a gente vai começar... Primeiro a gente fez o esboço, né? Vocês viram aí como a gente fez o esboço. Tem outras formas também de fazer esboço, mas eu demonstrei essa aí pra vocês. Tem a outra que eu ensino aí, inclusive tá aí no canal, no vídeo aí das sete vídeo-aulas aí. Tem aí, você pode procurar aí que você vai encontrar, tá? Quando for começar um desenho preto e branco, pelo menos igual é esse que a gente tá vendo aqui, você vai usar primeiro, vai fazer primeiro o fundo, por exemplo, essa cor, essa cor mais clara, vamos dizer assim. Não estou falando do branco, tá? O branco ele é apenas consequência do que a gente vai pintando aqui, aí ele vai se mostrando, né? Automaticamente ele vai aparecendo, tá? A foto aqui não tá muito legal, o contraste tá muito forte aqui, ó. Depende da imagem também, não ajuda muito. Tem muito branco aqui, mas a gente pode fazer alguma correção aqui também. Beleza? Lembrando também, pessoal, eu estou usando aqui a folha papel da marca Espiral, que você pode usar também o Canção, pode usar também o... Tem outras marcas aí, que nem se esqueça agora não, mas tem várias marcas aí de papel. Eu estou usando aqui a folha 3, você pode também... A gramatura é 180, tá? Pode usar a gramatura 200, você escolhe aí o lado mais liso, porque esse papel tem um lado que é mais liso do que o outro. Pode estar usando um dos lados aí, que você achar melhor. Para fazer esse fundo, pelo menos esse todo aí. A gente vai estar pintando aqui a pálpebra superior, que é essa aqui, de cima. Beleza? Vamos começar aí. Lembrando que é uma videoaula básica, mas com certeza por essa dica aqui você já vai ter que conseguir um resultado. Fiquei um comentário, uma pessoa falou que a minha videoaula está sendo uma das mais completas da internet. Fiquei muito contente com esse comentário aí, que só está tendo resultados aí. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, que você está acompanhando aí o nosso trabalho. Não esquecendo aí da referência aqui da imagem, tá? Vou colocar aqui, ó. Você está dando uma olhada aí. A gente vai fazer primeiro a base, né? Que é com o lápis da gramatura HB, ou melhor, H. Estou usando o H aqui, tá? A referência, tá? A gente vai estar deixando essa parte branca aqui, ó. A videoaula, ela não tem jeito, ela demora, tá? Ela demora, ainda mais quando é assim, bem detalhada, o que a gente faz. O que a maioria faz com o vídeo acelerado, né? Fala que é uma videoaula, mas na verdade não é. Acelera o vídeo e deixa o cara se virar. Aqui não, aqui a gente está... A gente tenta, né? É a nossa intenção aqui, a minha intenção. É que você aprenda, que você comente aí nos comentários que conseguiu, que fez. Essa é a minha alegria, tá? Graças a Deus, tem muita gente aí mandando fotos lá na página. Está conseguindo. Com as nossas videoaulas aí. Ah, por quê? Porque a dica que a gente passa aqui, são dicas simples, práticas. Que é um método que a gente desenvolveu aí, que facilita qualquer pessoa que, mesmo que seja a primeira vez que está entrando em contato com o desenho, a pessoa já consegue ter um resultado. E aí, você vê que eu dei uma pressionada aqui, para imitar isso aqui, está vendo? Escolhe assim um pouco, clareiei aqui, ó. Eu fiz um vídeo aí, ensinando como você usar esse, fazer esse processo aí, tá? Escolhecer, clarear. Olhando assim, parece até ser fácil, mas tem pessoas que têm dificuldade. Pronto. Você vê, tem gente que fica preocupado, querendo fazer esses tantos detalhinhos aqui, ó. Isso aqui é depois. Ensinar esses, você quer a textura da pele, no caso, né? Esses detalhezinhos aqui, você faz depois. Primeiro, a gente preocupou com a base, tá? Procupou com a base. Tudo que é dessa cor, a gente está usando. Tudo que a gente está fazendo. Agora, vamos para... Para essa área aqui do olho, né? Que é conhecida como esclera. Esclera, né? O nome científico dela é esclera. Esclera. Mais ou menos assim. Aí, a gente faz essa parte aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Que é dentro da... Que é o branco do olho aí, né? Que é o nome... O nome é esclera. A gente vai fazer essa sombra. Porque quando a gente fala branco do olho, a gente imagina que ele é tudo branco. Mas, na verdade, não é tudo branco. Tem umas partes que ficam com tons mais diferentes. Quando é colorido, ficam somzinhos... Meio rosado, meio... Por causa da... Do reflexo da própria pele. Né? Eu vou colocar com luz, brilho, não sei. Eu só sei que não é totalmente branco. Eu vou colocar... Vou colocar aqui... Eu vou colocar o sombrinho aqui, ó. Fazendo aqui. Ela começa a escurecer um pouco aqui. E aí você faz com paciência aí. O seu desenho pode ficar até bem melhor do que esse meu aqui. Porque você pode fazer com mais tempo. Eu preciso fazer rápido. Para a videoaula não ficar grande. Então você vai ter mais vantagem aí no termo do resultado. Porque quem faz um desenho legal é o tempo que você vai ficar trabalhando nele. Vamos fazer aqui essa base aqui do cílio. Só para a gente ter uma referência de onde aquilo está vindo. Só uma base aqui do cílio. Só para a gente ter uma noção aí de onde ele está saindo. Você vê que da raiz do cílio é mais grosso. E a ponta é mais fina. Você vai fazer esse exercício aqui. Aperta aqui e solta. Pode fazer ele deitado assim. Com o fininho na ponta. Mesmo que mais grosso. Você vai fazer esse exercício aí para facilitar. Olha esse escurinho aqui. Vamos fazer ele aqui. Se você for novo por aqui. Já se inscreva no canal. Se você já acompanha o nosso trabalho. Curte, compartilhe. Para motivar a gente a continuar fazendo esse vídeo aula aí. Agora a gente vai... Continuar aqui nessa parte. Vamos ir mais um pouquinho para cá. Vamos pintar. Pode passar bem de leve aqui. O branco do olho tem uma parte aqui. Agora a gente vai pintar a íris. A íris do olho. Que é essa parte aqui. Essa parte aqui do olho. Você pode ver. Tem várias. Igual eu expliquei. Tem várias tonalidades. Mas a gente vai usar a base toda. Que é o mais claro. Que é esse. Lápis aqui. Deixando. Essa parte branca. Tá. Lembrando que tem essa. Ou melhor. Essa parte aqui do olho. É aqui isso. Deixando essa parte branca. Então a gente vai. Fazer a base todinha aqui ó. larger. Tbs que aparece a base toda. Tbs que vamos lá. Tbs que mancaras lá. Tbs que tenha ensinado ainda. Tbs que deve ser essa parte da tramação. T gotta. Tbs que dá pra ter tantas gases. Esse formato aqui, estou usando o lápis deitado porque ele preenche mais espaço, ele pinta aqui em uma área maior, vou usar um papel assim, vou colocar o braço em cima. Você vê que esse olho está meio de lado, ele não está exatamente de frente, não percebeu? Essa parte está maior, essa parte está menor, porque senão ele está meio de lado, essa parte dá para ver mais. É uma pessoa que não está totalmente de frente, está meio de perfil. Agora a gente vai... escurecer um pouco aqui esse mesmo lápis próximo à pupila, em volta. Lembrando que aqui é um olho azul, um olho claro, não é um olho preto, um olho claro. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse detalhe. pronto. Agora a gente vai fazer um detalhe aqui, escurecer mais um pouco. o mesmo lápis que eu estou usando, ainda estou com um lápis H, vou fazer essa escurecer um pouco aqui, só para a gente ver a divisa, porque na verdade a gente vai usar outra gramatura aqui. mas só para a gente ver mais ou menos onde está a divisa aqui entre as pálpebras aí. mas só para a gente ver mais. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí. H Na gramatura H A gente usou aí Essas partes mais claras A gente usou aí A gente fez alguma parte mais escurinha aqui Só pra gente ter uma referência Depois a gente vai precisar usar Esse aqui Foi o segundo vídeo Curte, compartilhe E fique esperto aí Para o terceiro vídeo Valeu